Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Jogulivre. Galera, aqui quem fala é o Gabriel Marqueto. Epa, estamos baixinho aqui, peraí. Fala, Gabriel Marqueto. Estamos de volta aqui com o nosso bruxo Gerard. De onde a gente parou aqui no The Witcher 3. A gente terminou a corrida. E os caras estão se matando aqui. E a câmera tá... peraí que tá meio ruim aqui. Aí, agora melhorou. Melhoramos a nossa cela no carpeado. A gente não tem mais muita coisa pra vender. Cara... Vamos deixar assim. Encontre um barco para Skylash. Vamos deixar. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Missãozinha. Missão secundária. Cabaré. Vamos ver essa missão do cabaré aqui. Vamos chamar o carpeado. Oh, carpeado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Galerinha, assim que eu chegar lá, chamo você. Belezinha? Cheguemos aqui já. Vai com esse, não? Vai com esse. Você é Hotlack? Harry Hotlack. Artista, pintor. Endividado e marte pela minha arte. Ao seu dispor. O Dandelion me mandou. Ah, sim. Diga a ele que os cartazes estão prontos e a salvo. No entanto, não consigo recuperá-los. Porque um grupo de credores enfurecidos tomou conta da minha casa. Acho que posso ter dado de cara com um deles. Então, sabe qual é o meu problema? E agora que o Conde de Duvernay... Olha o espelão na mão do cara. É um elfo. Qual é a preocupação? Essa é a sua chance de acertar tudo e começar de novo. Andei tendo na sorte recentemente. Se eu aceitar a oferta de Louvertain e me perder... Estarei preso a ele pela vida inteira. Deixa eu pagar sua dívida. Eu venceria a corrida pra você. Vamos fazer assim. Eu entro na corrida. Você aposta em mim. Vence. Paga as suas dívidas e me dá os cartazes. Você é um jockey bom a esse ponto? Estou longe de ser o pior. Vai dizer ao Conde que você aceita a oferta. Vamos lá. A vida dos caras está na nossa mão aqui. É, eu vou travar o cara aqui. Vou ir travando ele aqui já. Vou dar uma desperta aqui, ó. Tem que ser esperto, ó. Estou só segurando o cara aqui, ó. Começou a corrida. Bora. Será que é muito longa? Tomara que não seja, né? A gente tem uma cela 70 de vigor. Acho que... Aqui não vai ser muito ruim pra gente. Eita! Vamos! Cara, que rateada, velho. Tomara que a gente vai ter que buscar. Sai, sai! Putz, velho. Era pra eu me ter ganhado. Quem sabe que eu vi? Deixe-me pagar a sua dívida. Sem compromissos. Obrigado. Nunca esperei por isso. É, não deu certo. Tinha que pagar a dívida do cara, né? Deixe-me perguntar a que devo essa generosidade. Digamos que gosto de fazer uma boa ação de vez em quando. Podemos buscar os cartazes agora? Eu os levarei ao Alecrim. Eu domilho logo que encerrar as minhas obrigações. Ótimo. Te vejo lá. Beleza. Volte para a Dandelion. Deixa eu ver onde é que tá o... O negócio tá pra lá. Vamos lá. Assim que eu chegar lá, chamo vocês. Já cheguemos aqui perto. Vamos lá. Cheguemos. O que eu tô falando... Eu falo errado pra brincar com vocês, mas eu tenho cuidado pra não falar isso errado. De verdade, né? Chegamos. Chegamos aqui. Evitar a falar pra não dar erro. Como estão as coisas, Dudu? Mais ou menos, eu acho. No passado, podiam ter dias em que eu teria dito maravilhosas, mas não posso reclamar. Estou inteiro. Não estou preso numa bobeira e no topo de uma pira. Ele quis nos imitar com a cicatriz? Já considerou ir embora? Esquecer a nova grade de uma vez? Pra quê? Pra pular da frigideira direto pro fogo? A guerra ainda não chegou até aqui. A fome ainda não bateu em nossa porta. Não que o futuro pareça lindo. Mas você não precisa ser humano. Talvez você possa tentar outra coisa. Já assumi muitas formas através dos anos. E apesar de tudo, a vida como um humano se mostrou a mais interessante. Afinal, vocês humanos é que mandam no mundo. Beleza. Cuide-se, Dudu. Ah, esses intolerantes não têm astúcia para me desmascarar. Vamos lá, vamos ver. Agora, vejo que todos andaram trabalhando bastante. Nada mal. Adorei. Especialmente os... Adornos nas paredes. E o Houtleck? Você conseguiu os cartazes? O Houtleck disse que os traria a ele mesmo. Deve chegar em breve. Ótimo. O melhor jeito que eu vejo para promover o camaleão. Acho que tudo está pronto. Então, quando é a abertura? Em breve. Começaremos os ensaios em uma hora. Só preciso passar em casa e pegar o meu vestido. Obrigado por tudo. Não tem de que. Parece que os meus sonhos de cabaré virarão realidade. Uma rodada para celebrar? Eu pago. Com prazer. Um bebê é coisa. Por que não? Esse é meu garoto. O intendente mencionou que te viu falando com a Priscila. Ele viu mesmo. E... Ela disse algo sobre mim? Ela disse algo que me fez pensar que ela não é completamente normal. O quê? Que você é responsável? Que tem os pés firmes no chão? Você está brincando comigo. Dessa vez, não. Estamos fazendo os lados dele com ela, hein? Os dois vão ficar juntos. Estamos dando um monte de cupido aqui. Tem uma coisa me preocupando. Como você conseguiu o empréstimo da sofronia? Não foi fácil. Ela ficou tão empolgada com a nossa performance que tive que ler para ela por quatro horas. Quatro horas de A Capa e a Adaga. Quer dizer que vocês não... Está maluco? E você pensa que eu sou? Tem rolo aí, hein? Ela está atrasada, é claro. E sabia como essa noite era importante para mim? Claro que sabia. Provavelmente está se arrumando. Demora, sabe? É verdade. A vaidade de uma mulher não tem limites. Mestre Dandelion! Priscila! Ela... O quê? Fale, homem! Está muito ferida. Foi atacada. Eles a levaram ao... Ao hospital Vilmerius. Atacada? Por quê? Por quê? Geralt, venha comigo, por favor. É claro. Vamos. O que houve, velho? Deuses. Priscila. Ela vai sobreviver? Eu diria que isso é certo. A condição dela é crítica, mas estável. Me desculpe, mas você é um parente? Tendo uma surra. Um parente? Não. Um amigo. Um amigo muito íntimo. Dandelion, correto? Ela falou esse nome nos poucos momentos de lucidez. Eu sou o Joaquim Von Gratz, chefe de cirurgia. Fazer pouco tempo eu lecionava na academia Oxford. Ah, nessa época aí, na Idade Média, velho, cirurgia, essas coisas. Uma percussão, um inchaço crâniano, incisão na laringe e queimaduras dentro da garganta e esôfago. Claramente, alguém a forçou a beber um fluido cáustico. Quem poderia ter feito isso? Isso eu não sei. Eu sei, porém, que ela não é a primeira vítima do criminoso. Como pode saber disso? Já vi ferimentos assim. Eles não são do tipo que alguém esquece, não concorda? Na verdade, essa semana um cadáver apareceu no necrotério com ferimentos parecidos. E sem coração. Sem cora... Você quer dizer, isso poderia ter acontecido com Priscila? Alguém está investigando isso? Aqui é Novigrad. Só os inocentes ardem aqui. Geralt, eu sei que te devo mais de cem vezes. Sei que você salvou a minha vida mais ou menos uma vez por ano. Mas eu preciso te pedir um favor. Encontre o desgraçado que fez isso. Encontre-o. E mate-o. Não precisa me convencer. Vamos, Dandélio. Vamos pensar no que podemos fazer. Eu sugiro examinar o cadáver da vítima anterior. Ele ainda não foi para a autópsia. Fazer isso pode fornecer algumas pistas. Ó. Não precisam ficar surpresos, cavaleiros. Como cirurgião, eu sei a importância da medicina preventiva. Em vez de esperar esse maneco atacar de novo, eu prefiro fazer uma incisão nele. Assim como em um tumor. Óh, o médicozinho tá... Acha que vão me deixar entrar no necrotério? Pela entrada principal? Com certeza não. Mas você também pode entrar pelos esgotos. Os esgotos? Viaja muito por lá, doutor? O quanto for preciso pela... Busca da medicina preventiva. Tratamentos alternativos. Agressivos, eu imagino. Interessante. Podemos discutir isso no caminho. Está pronto? Vamos? Aham. Pronto e entregado. Vou pegar seja lá quem foi que fez isso, Dandélio. Mesmo que seja o próprio hierarca Emelfard. Obrigado. Você vai na frente. Vamos ver qual é que é, então. Então, essa medicina preventiva que você... Se pratica nos esgotos. Do que se trata? Pensa. Costurar vítimas de afogadores pode se tornar terrivelmente tedioso. Não é melhor cortar o problema pela raiz? Tentei convencer a guarda templar a entrar nos esgotos. Lamentavelmente, ouviu isso? Estou ouvindo isso há algum tempo. Saque sua arma. Pegando tudo aqui. Ei! Socorro! Socorro! Onde? Igne aqui. Morre! Toma! Vamos lá! Morre! Ah, velho! Cadê o nosso amigo? Fugiu, hein? Bobacão! Morre! Morre! Aê! Foi! Pegar os negócios dela aqui, né? Dá pra fazer alguma alquimia? Ó, dá pra fazer poção. Fazer a poção. Beleza! Desgraçado, desgraçado feioso. Morre, desgraçado. Priscila. Feiozão. Eita, travou aqui. Espera aqui que eu vi. Algum remédio pra isso? Eu temo que somente seu amigo Dandelion possa jogar com isso. Ah, velho. Estragaram a voz dela. Não acredito. Vem, tio. Nossa, cara. Quase morri de novo, cara. Ali na... Naquela caída. Deixa eu salvar o jogo aqui. Pra não ter risco de a gente... Molê. O cadáver que procuramos é de um anão entalhador. Espera aí. Pegando tudo. Humano. Tipo de corpo errado. Vamos continuar procurando. Não é esse. Nossa, peguei muita coisa aqui. Espera aí. Parece que necrófagos pegaram esse aqui. Ai, ai, ai. Ai, tô caindo na cadeira aqui. Bom, não foi nenhum desses. E aqui? Qual é que é aqui? Nossa, velho. É muita coisa. Não é esse. Vamos continuar procurando. Tem que pegar tudo. Não adianta. Vai que eu acho uma coisa interessante. Não tem como saber. Não é esse aqui também? Ah, esse aqui é o que a gente estava. Vamos ver pra cá, então. Vamos ver pra cá. Vamos ver aqui. Trancado. Que legal. Vamos ver esse. Ah, deve ser aqui, então. Tronco. Tronco. Nossa senhora. Nossa senhora. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Coitado, cara. O assassino, eu acredito que ele realizou uma traqueostomia, para que a vítima não morresse logo. O cara é um doente, que fez isso. Olha as mãos dele, essas marcas, queimaduras de corda, certo? Ele estava amarrado. Eu espero que sim, ninguém poderia aguentar tal tortura a não ser amarrado. Fala por experiência própria? Sim, como vítima. Passei um ano nos calabouços de Tretogor. Longa história. Uma outra hora, talvez. Vê o calo? Nosso anão usava um anel, mas alguém tirou o dele. Vê alguma coisa interessante nas pernas dele? O pé direito, o tornozelo está inchado, as unhas estão quebradas. Ele certamente chutou algo com muita força, logo antes de bater as botas. Não me parece a hora certa para piadas. Me desculpe, nós cirurgiões temos uma sensibilidade diferente. Aham, e um senso de humor diferente. Os genitais, devemos inspecionar ali. Sinceramente, duvido que tenham alguma relação com o assunto. Veremos. Abaixa as calças dele e... merda. Sífilis, na verdade. Estágio recente, sem sinal de difusão. Acha que pode haver uma conexão? Só como motivação e potencial para o assassino. O quê? Tudo bem. Acho que sei o suficiente. Me esclareça, por favor. Porque eu ainda não tenho noção do que isso se trata. Qual pode ter sido o motivo? Tenho certeza de uma coisa. Isso foi uma punição. Nem mesmo os caçadores de bruxas fazem esse tipo de tortura. Que pecado poderia merecer isso? Só o assassino sabe. E é a chave para encontrá-lo. Ou encontrá-la. É uma pista que vale a pena seguir. Alguma ideia de qual era o nome dele? Fabian Maier. E eu sou o Hubert Hedge, o legista. Eu vim fazer autópsia, mas vejo o que já fez para mim, Joaquim. Como sempre, você interfere onde não é necessário nem chamado. Arrasta os outros para a confusão no processo. Quem é esse? Um aluno. Aprendiz para a vida toda. Tenho algumas perguntas para você. Muito bem. Fale. Mas seja rápido. O reverendo Nathaniel está vindo para uma inspeção. Ele estará aqui em breve. O corpo do entalhador. Onde ele foi encontrado? É importante. Planeja investigar? Emocionante. Ele morreu em sua oficina, ao sul da Praça do Mercado. Logo ao lado do Portão para Longina. Aquela pobre trovadora foi atacada lá. A cidade está agitada por causa disso. Mas o entalhador Eustácio, o colecionador de cadáveres, trouxe-nos o corpo. Você devia falar com ele. Eu o vi virando a esquina, perto. Ah, saudações sua reverência. Quem são essas pessoas? Acredito que deixei claro que ninguém deveria entrar sob quaisquer circunstâncias. Você deixou, mas eles são amigos do morto. Vieram buscar o corpo. Fora de questão. Leve-os até essa ida imediatamente. Como sua reverência quiser. Cavalheiros, me sigam. Vocês devem sair. Por outro caminho. O cara foi parceiro, hein? Por que ele se encobriu? Estava encobrindo a mim mesmo. Se o reverendo Nathaniel soubesse que alguém tinha entrado no necrotério e aberto um corpo sem a permissão dele, eu estaria encrencado. Mas você não pensou nisso, pensou Joaquim, como sempre. Bem, embora eu não aprove sua voluntariedade, eu também desejo ver esse assassino enforcado. Então, se eu souber de alguma coisa nova em relação a esse caso, eu te aviso. Olha o cara com uma vela ali, velho. Que estranho. Perigo. Pegar fogo na roupa dele. Olha ele com uma vela. Podia ter me contado que conhecia o legista. Podíamos ter pulado o passeio pelos esgotos. Eu o conheço e por isso o evito. Já falei o suficiente sobre esse assunto. Beleza. Não pretendo te pressionar. Obrigado. Eu não tenho nada para esconder. É só um ferimento antigo que ainda não curou. O que você vai fazer agora? Muitas pistas. A oficina do entalhador. O colecionador de cadáveres que o encontrou. O beco onde Priscila foi atacada. Tem o trabalho fazendo. Assim como eu no hospital. O cara tem umas marcas na nuca ali. Mas vou ficar com os dedos cruzados. E eu vou ficar de olho em você. É meio estranho, meio estranho isso aí, rapaz. Ah, essa câmera aqui. Aí. Bom. Para que lado que eu vou? Para cá. Vamos lá. Deixa eu chamar nosso carpiado aqui. Cara, o carpiado andar aqui dentro da cidade é um caos, né? Bom, assim que eu chegar lá, eu chamo vocês. Voltemos aqui, galerinha. Eu não aparecia numa missão para a gente continuar da Priscila. Então eu vim aqui numa outra. Que estava ali, nível 7, bem baixinho. Que a gente não tinha feito ainda. Então, bora lá. Tchau. 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 Vou dar uma olhada. Tchau. Tchau. Não Então vamos chamar o Carpeado aqui Porra, o negócio tá longe, hein Olha lá Vem cá, Carpeado Ainda bem que tu tá com a cela aqui e corre bem Bom, galerinha, assim que eu chegar lá Chamo vocês, belezinha? Tamo chegando aqui, galerinha Olha aqui, vamos ver qual é que foi aqui Pegadas de botas, mas alguns pés descalços também Estranho, preciso seguir isso mais pra dentro da floresta Nilfgaardianos acamparam aqui e partiram às pressas Então tá, vamo lá Vamo ver Pegadas de Nilfgaardianos outra vez Vieram por aqui, escoltando um grupo de camponeses Descalços Ou será que era o contrário? Aproveitei pra pegar a plantinha Que fedor é esse? Conseguiu o rastro aqui Olha ali, velho Tem um dragão Sai de perto, dragão Os corpos foram enterrados na floresta Carniçais os desenterraram Vamos aqui por trás É o que a gente consegue Ai, 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 bicho desgraçado Morre 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 Aí Olha como vale a pena Fazer coisa de nível mais baixo A gente faz rapidinho Vamo voltar pra lá, vamo chamar o carpeado Assim que eu chegar lá Chamo vocês Belezinha? Deixa eu ir lá, então Cheguemos Saudações, quartel mestre Honra e glória, Geralt Como posso ajudar? Encontrei os seus soldados Digo, os corpos Uma Weaver nos matou Eles entraram na área de caça dela Uma Viverne? Bloodpest Os seus homens a devem ter provocado Entendo Obrigado, bruxo A sua recompensa Como diz o anúncio Vaféu Beleza? Vamo ver se a gente tem alguma coisinha pra vender pra ele Por enquanto Ó Cinco de experiência adicional contra monstros Troféu que a gente usa 10% de chance de deslembrar Beleza Vamo ver aqui pra onde é que a gente vai agora Cara, nós estamos quase, velho Quase Quase nível legal aqui pra gente Mais um contratinho aqui E a gente Vai matar isso aqui Vamo lá Deixa eu vir aqui Pro bagulho Vá até o mercado Durante o dia Beleza Vamo lá De agora em diante Assuma que está sendo visto O que tem é Foi do belo cerco, senhor Outro fugitino da terra Que coisa jata do caralho Não, nunca Falar com esse aqui Bem-vindo, mestre Vim pelo contrato Vocês têm mesmo problemas com o diabrete? Ou o contratante é que está Endiabrado? Você não deveria fazer piadas, mestre bruxo Sei que essas criaturas só existem em contos de fadas Mas eu a vi com meus próprios olhos Enquanto ela roubava a minha barraca Tudo bem Então como é esse diabrete? Parecia um gato gordo e mal Mas muito grande Desse tamanho, entende? E caminha de pé O que ele pegou de você? Uma vez foi pão Outra foi um peixe Depois maçãs Pode não parecer muito Mas é só fazer as contas Para ver que o negócio sofre E eu não sou o único importunado Ele roubou de todas as barracas da praça Então Vai lhe ensinar uma lição com a sua espada prateada? Pode deixar Relaxa Eu vou lhe ajudar Negócios pequenos são as bases de uma economia saudável E blá, blá, blá Obrigado, mestre bruxo Eu não sei se isso vai servir para alguma coisa Mas recentemente o ladrão pulou por aquela parede E entrou por uma passagem Foi a última vez que eu vi com alguns dos meus bens Belezinha Vamos ver qual é que é Quanto mais bebo, melhor penso O que que tem aqui? Tem nada Um cliente esperto vê logo de cara Que tem as melhores promoções deste lado do ponta Que que tem aqui Que que tem aqui Ó, ó O mercador estava certo Realmente parece um gato gigante Estão passando fome indíssima, sabia? Comem carcaças de cavalos Cara, pulou o muro. Olha aqui, olha aqui. Onde é que esse bicho foi, velho? Sem linhagem humana comprovável por gerações, nenhuma gota de sangue de elfos. Tem certeza? As orelhas parecem um pouco... Que coisa chata do caralho. Então é melhor montá-las para nós. Uma mina é como a guerra. Nunca se sabe quando você já era. Dor de cabeça... Cara, por onde é que foi esse bicho? Parece que o diabrete derrubou o seu roubo. Outro rastro. Você daria um bom marujo até os enjolos... Opa! Desceu pelo fosso. O rastro acaba aqui. Tem que ir lá embaixo. Sai da frente. Mas você sabe tocar a laúd? Acho que é para cá. O quê? Bom, vou pegar os negócios que tem aqui. Uma carta? Ora, ora. O nosso diabrete sabe ler, se é que não tem educação formal. Jânio, por favor, para com essas bobagens. Deve ser útil para você, mas as pessoas geralmente recordariam de um gatigante. Porque você escolheu outra forma. Um duplice. Explica muito. E complica a questão. Preciso de uma boa pista para encontrar ele. Olha. Blusa de mulher, camiseta de homem, sapatos de criança. Mas só uma cama. Lavanda, cheiro forte. O bastante para rastrear ele. Vamos lá, então. Já achamos aqui o rastro. As suas espadas. Por que não estão na cintura como todos os outros usam? Isso é tudo que eu tenho. Tinha um pedaço de pão também, mas deixei cair e decidi não voltar para buscar. Sabe, escute... Que visão incomum. Um elfo e um guardião do fogo eterno conversando amigavelmente. Amigavelmente? Exatamente o contrário. Esse racista aqui exigiu me revistar. Sem motivo algum. Você é um não humano. Não preciso de outro motivo. Sorte sua que eu não achei nada. Agora volta para o mato e vai tocar a sua flauta. Que atuação terrível. Você devia explorar outras opções de carreira. Ladrão comum, talvez. Você ousa insultar um oficial a trabalho? Eu vou lhe dar um conselho, mutante. Olha só quem fala. Eu sei que você é um duplice e um cleptomaníaco. Os mercadores colocaram um contrato pela minha cabeça? Sempre a mesma merda. Tem que correr atrás do cara. Vamos lá, então. Espere. Espere. Você quer mesmo ver um bruxo irritado? Quer. Merda, eu estou velho. Que tal essa brata? Ai, 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 velho. Ah, é? Não. O cara... Acho que o cara fez isso. Eu vou matar ele. Por favor, pare. Eu me rendo. Você pode parecer um bruxo, mas isso não quer dizer que você lute como um... Mas vestir sua pele é o suficiente para saber que tipo de homem você é. O que sente. Você aprendeu algo, mas não tudo. Eu poupo monstros que não são perigosos. E a questão é... Você me atacou. Sem motivo. Então isso não se aplica a você. Já era para aqui. Eita, Geraldão, hein? Passar a faca. Ah, meu Deus. Tem que voltar lá agora. Cara, fiquei com pena, cara, de ter matado. Sério, não sou assim. Era um duplice. Ficava mudando de forma. Até que eu arranquei a cabeça dele. Um duplice? Parece que não conseguimos nos livrar dessa praga. Queimamos um e aparece outro. Pestes malditas. Talvez agora eles pelo menos fiquem longe do mercado. Mas ele nos atacou pra... E ele podia ter nos matado, né? Obrigado, mestre gruxo. Em meu nome e no da guilda. Beleza. Meu pai do céu, velho. Olha essa bota aqui. Ô, louco, meu. Nossa, velho. Essa bota aqui é top, hein? Topperson. Dano perfurante. Resistência corte. Resistência veneno. E armadura lá em cima. Bem interessante. Ah, conseguimos o nível 19, velho. Vamos dar uma olhada no personagem. A gente tem um ponto pra gastar. Vamos ver no que a gente pode gastar aqui. Durante o dia, vitalidade... Ué, eu já não tenho? Tenho. Durante o dia, vitalidade genera 10 pontos de sinal por segundo, quando fica fora de combate. A noite, vigor, genera um outro sinal por segundo durante o combate. O dano do ataque forte aumenta. Peraí, velho. Vamos upar os que a gente tem, né? Deixa eu ver aqui, ó. O dano do ataque rápido aumenta em 5%. O dano do ataque rápido aumenta em 10%. Acho que vale a pena a gente melhorar aqui esse do ataque rápido, né? Vamos melhorar esse do ataque rápido. E o outro aqui que a gente tem é a perda de adrenalina ou sofrer dano de 1.20%. Aumentar o ataque rápido rápido aqui. Peraí. E aí? Ué? Não tá indo? Por quê? Eu tenho que tirar ele? Vamos ver. Memória muscular. Deseja melhor habilidade? Ok. Ah, agora sim. Eita, rapaz. Cliquei tudo errado. Peraí. Aqui, nível 2. Cara, Ratchever. A gente devia... Tinha que conseguir reiniciar nossas habilidades pra ver o que a gente conseguia fazer aqui. Vamos tirar tudo isso aqui também pra gente ver o que a gente vai colocar. Vamos ver. 7% de poder de ataque. Beleza. Poder de ataque 21. Ô, louco, rapaz. Olha ali. Interligou. 150 de vitalidade, 7 de sinal, 10 de sinal. Olha ali. 30 de sinal. Beleza. 150 de vitalidade. 150 de vitalidade. Ou 10 de sinal de novo. Vamos botar aqui. 150 de vitalidade. É isso aí. Tamo top, person, velho. Tamo top, person. Nível 19. Nível 19 pra gente, velho. Tamo ficando bom. Tamo ficando grandão aqui, hein. Tá ficando bom esse negócio aqui. Dinheiro também não falta pra gente. Tá legal, velho. Galerinha, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. É. Tamo nível 19, velho. Nível 19. Tem muito contrato de bruxo pra gente fazer, cara. Cara, eu não entendi aqui nas missões. Faro com o Dandero e senti os bruxos para prejudicar o beco onde Priscila foi atacada. Aqui. Pecados carnais. Então, próximo vídeo, galerinha. A gente vai continuar a missão aí da Priscila. Pra gente saber o que houve com ela. Belezinha? Então, se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like, seu comentário. Pra dizer o que que tá achando. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Pra fortalecer aí mais a nossa família. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até a próxima, galera. Falou! E aí